Meu amor, minha vida, minha coisa linda! Bora pra mais um vídeo de acabados do mês, sim, gente! Eu estou acabando muito rápido nessa casa, hein? Por favor! É porque muitas coisas estão usando eu e as crianças, então por isso que está acabando rápido. Até porque as minhas crianças, né, já estão aí já adolescentes. É tristeza, mas estão ficando adolescentes. Elas já podem usar algumas coisas que eu já uso, então por isso que está acabando tudo mais rápido, né? Que por um lado é bom, porque eu tenho muitos produtos pra testar. Então elas acabam que me ajudam a testar também. Eu observo no cabelo delas, eu observo na pele delas. Então assim, acaba que elas também acabam me ajudando aí nas resenhas. Like do amor se você gosta de vídeo de acabados, se te ajuda de alguma forma, vídeo de acabados. Porque eu penso assim, se acabou é porque a pessoa gostou. Se não gostou também, ela vai falar também se gostou ou não e fala que se indica, se não indica. Então pra mim é muito útil vídeo de acabados. Eu gosto muito de assistir vídeos de acabados, porque acaba me ajudando muito na hora de comprar qualquer coisa. Então se você gosta, deixa o like, se inscreve nesse canal, tá bom, meu amigo? Eu sempre venho, todo mês, com vídeo de acabados. Então se você gosta, fica por aqui, tá? E bora começar porque tem muita coisa. Só lembrando vocês que tem muitas coisas de cabelo, tá? Tem muitos produtinhos de cabelo que acabou já tem um tempo. Mas eu vou juntando as coisas pra poder trazer pra vocês, né gente? Então vamos lá. Vou começar com esse kit aqui maravilhoso, shampoo e condicionador. Da linha Curte-se Bem, ou Boticário. Quem lembra dessa linha aqui no canal, que na época quem me enviou foi a... Ai, gente, esqueci o nome dela. Vani, isso, velho, Vani, linda. Ela que me mandou na época e eu amo esse shampoo com condicionador. Pena que acabou, mas eles foram maravilhosos. De cabelo muito macio, muito cheiroso, muito gostoso. O condicionador é muito bom, ele é grosso, sabe? Aquele condicionador grosso, que faz quase papel de máscara. Ele é assim o condicionador. Então eu amei essa linha, me interessei muito em comprar mais, comprar outro, sabe? Pra poder também estar testando, trazendo pra vocês. Então essa linha hidrata, de ponta a ponta, da Curte-se Bem, eu amei. E com certeza quero comprar outro pra testar mais com vocês, mais coisas da Boticário, coisinhas de cabelo. Ah, e esse daqui eu venho sempre aqui com ele, nem tem graça mais que eu mostrando. Que é o shampoo do condicionador da linha Ox. Da linha não, né? Da marca Ox, da linha Reconstrução. Todo mês acaba um negoção desse aqui. Esse daqui é o shampoo. Como eu disse pra vocês, o shampoo aqui acaba muito rápido, né? O bom é que o kit dele, o condicionador, ele é pequenininho. Ele é desse tamanho mais ou menos. Mas o condicionador ainda tem. O shampoo que acaba muito rápido, porque a gente lava o cabelo aqui duas, três vezes. Menor de saboar, a gente saboa, enche a água, aí a gente saboa de novo. Então por isso que gasta bastante shampoo aqui em casa, né? Mas eu amo, gente. Não tenho o que falar da linha. Vocês sabem que eu adoro. Tô sempre comprando, sempre testando. Tem dois que faltam testar ainda. Eu comprei um esses dias. Quem tá no Instagram vai lembrar. Eu comprei um de hidratação. Um que o shampoo é todo transparente. Gente, que maravilhoso esse shampoo. E tá acabando também. Então aos poucos eu vou comprando. Cada mês eu vou comprando uma linha pra poder estar falando pra vocês. E o Reconstrução é o que eu mais compro. Uso muito. Amo. E não abro mão dessa linha, gente. Essa linha de reconstrução é uma das melhores que eu já usei. Eu tenho ele. O shampoo, né? Já acabou. O shampoo, o condicionador. E eu ainda tenho a máscara. Se eu vou comprar agora outro shampoo separado pra eu terminar de usar o condicionador e a máscara, né? Mas é maravilhoso, gente. Indico de olhos fechados toda a linha da Ox. Tudo é bom. Esse daqui da Belharainha, que acabou também. O meu shampoo. Um dos meus shampoos preferidos da marca. Eu acho que essa linha é uma das melhores. Pra quem gosta de cabelo bem limpinho. Aquele cabelo que você lava, você sente raiz bem limpinha, sabe? Que é essa da linha Água Micellar. Da Intensívia, Belharainha. Olha, gente. Quem me segue há mais tempo aqui no canal? Sabe que desde quando lançou essa linha Água Micellar eu não paro de usar. Porque ela é maravilhosa. No meu cronograma capilar, ela entra na fase da hidratação, tá? Eu acho ela muito boa pra hidratação. E eu amo, gente. Sou apaixonada. O shampoo é transparente. Lava super bem o cabelo. O creme, né? Que eu uso o shampoo e a máscara. A máscara, ela desmaia o cabelo. Aquele efeito gostoso, sabe? De desmaiar. Deu cabelo bem hidratado. Bem macio. É uma linha maravilhosa. Que na minha opinião, é uma das melhores linhas de cabelo da Belharainha. É esse álbum celular. É muito top. Também da Intensive temos, tínhamos, né? Esse shampoo de queratina. Eu gosto dele, né? Eu não amava ele. Mas eu gostava dele. Gosto dele. Comprei dois desse daqui. Duas vezes essa linha de queratina. Eu amo mesmo. É aquele kit de reconstrução. Aquele kit de totalização. Que fala... Ai, não lembro. É um kitzinho que eu sempre usava com vocês. Fazendo porque eu não usei. Esse ano não usei ele ainda. Todo ano eu uso. Esse ano eu não usei ele ainda. Que é um kitzinho que vivem as fases pra gente poder estar fazendo no cabelo. É maravilhoso. O shampoo e o condicionador eu não achei tão espetacular. Mas eles são bons, tá? Eles são muito bons. Eu prefiro de reparação e reconstrução o da linha Ox ainda. Mas da Intensive essa linha de reconstrução. Eu prefiro o kitzinho que a gente tem que fazer passo a passo, tá? Por último, o shampoo, o condicionador, essas coisas. Esse daqui eu amei. Já faz um tempo que acabou. Mas eu tava guardando o frasco. Eu sou dessa de guardar o frasco. Que é o supercondicionador 1 minuto fator de nutrição. Esse daqui da Dove, olha. Gente, esse produto ele é quase aqueles milagrosos, sabe? Ele é real, quase aqueles produtos milagrosos que a Dove tem, que a Pantene tem, sabe? É muito bom. Esse daqui é o 50, ó. Que é de nutrição. Cabelos expostos diariamente ao uso de secador, chapinha e modelador de cachos. Então por isso que eu amei ele. Porque eu seco meu cabelo com secador, você sabe, né? E faço chapinha às vezes. Então a gente tem que estar protegendo o cabelo. Ele realmente é 1 minuto. Aquelas linhas de banheiro, de chuveiro, bem rapidinho, que a gente não tá com tempo. Mas resolve, sabe? É esse daqui de 1 minuto da Dove. É muito maravilhoso. Eu amo tudo que é da Dove, né? Eu sou muito suspeita. Porque Dove e Pantene eu também adoro. Mas eu só gosto mais da Dove ainda do que da Pantene. Pelo menos no meu cabelo ele funciona melhor, sabe? E esse produto aqui eu compraria muito, muito, muitos outros. Quantas vezes eu vou acabar comprando, se eu ver. E eu indico pra vocês, tá? Ele é de uso diário. E maravilhoso. Não tem o que falar dele. De casa, que acabou, que eu amei. Usei muito na casa essa água perfumada da linha Bem Star. Da Aveia Rainha, que na época que ele me mandou. Foi o pessoal da Vitória Distribuidora. Beijo, Vi. Eles que me mandaram o kit na época. E é muito cheiroso. Acho que tem um pouquinho aqui ainda. Ó. Tem uma rapinha. É muito, olha. É muito cheiroso, gente. Deixa a casa muito perfumada, ó. Água perfumada antibacteriana, né? Então ela combate também as bactérias. Fragrança com ação antibacteriana. E eu amei usar. Eu amo esses cheirinhos nessa casa, vocês sabem. Eu adoro esses cheirinhos de casa da Abelha Rainha. Porque fixa muito bem. E esse daqui não foi diferente. Eu amei. Usei muito. Borrifava na almofada. Borrifava na cortina. Até no tapete eu borrifava. Adorei. Compraria muito outro desse. Esse eu não comprei, né? Esse eu ganhei da Vitória. Beijo, Vi. Voltando pros cabelos. Ah, esse daqui também. Eu tô sempre mostrando aqui, gente. Nem compensa ficar falando muito dele. Porque eu tô sempre mostrando. Que é a nutrição completa da Avon. Daquela linha de Vans, Techniques. Óleo de tratamento bifásico. Gente, eu sempre vou ter ele aqui no canal. Porque eu todo mês. Acabou eu tô comprando. Se bem que ele não dura um mês só, né? Ele dura mais tempo. E aqui em casa nós três usamos, né? Eu e as meninas. E a gente adora. Ele facilita muito na hora de fazer a escovinha. E não tinha o que fazer sem. É muito maravilhoso. Não tem nem o que falar. Muito que eu falo sempre dele aqui. Tô tento dizer que você que faz escovinha no cabelo. Vai amar esse daqui. Ajuda muito na hora da escova. De produtos de maquiagem da Dona Avon. Esse daqui foi o meu amado. Já coloquei outro no carrinho. Já vou comprar outro. Porque eu amo. E eu uso em clientes e madrinhas em especial. Que é esse fixador. Spray fixador da Avon. Mark mais Dix. Olha, eu já comprei outro desse. Acho que vocês lembram da resenha que eu fiz dele. Que eu falei que ele é um fixador. Gente, a gente sente o rosto, sim. A maquiagem grudada no nosso rosto, sabe? É assim que a gente passa, tá? Depois ele fica normal. Assim que a gente passa a borrifa aí no rosto. A gente já sente a maquiagem colada. Ele é muito bom. Muito. Mas, assim, de uma qualidade excepcional. Dá até pra usar em maquiadores iniciantes. Tá começando agora. Não tem como gastar muito. Gente, isso daqui resolve, tá? Acredite em mim. Resolve muito. Eu uso em madrinhas. Já testei muito nas minhas amigas. E dura muito. Eu borrifo tanto antes quanto depois da maquiagem. Mas eu borrifo mais depois. Pra ser sincera. Eu borrifo mais depois do que antes. Eu já borrifei antes também. Mas hoje em dia eu uso outro produto antes. E esse daqui eu finalizo. Porque ele gruda. Gruda a maquiagem no rosto. Então, eu adoro. É um acabado, assim, que eu espero que a Avon não tire de linha. Porque é um produto que eu vou precisar pra vida. Porque ele é muito bom. Esse daqui me surpreendeu muito. De todos os sabonetes faciais que tiram a maquiagem. Que eu... Porque você sabe que eu sou apegada da Natura Faces, né? Você sabe que eu amo aquele da Natura Faces. Não abro mão. Mas esse que eu vou mostrar pra vocês. Tá meio que assim com a Natura Faces, sabe? É o Make Off, sabonete de maquilante pós-maquiagem. Da marca Shines. Esse daqui mesmo, minha amiga. Olha. Super baratinho. Acho que eu paguei 12 reais nele. Confesso que eu não dava nada pra ele. Achava que era só mais um sabonete de maquilante. Que ia lavar. Achei minha pele esturritada e pronto. Mas não. Ele realmente tira toda a maquiagem. E a pele fica macia. Por quê? Eu não abro muito Natura Faces. Porque ela deixou minha pele muito macia. Tinha minha pele cuidada. E esse daqui, ó. Ficou meio ali com ela. Sabe? De todos que eu já usei. Esse daqui ficou mais próximo da Natura Faces. E meu, super barato, né? Super acessível pra todo mundo aí. Na 25 de março. O que mais se vê é esse produto aqui. Esse demaquilante. E ele é muito bom. Me surpreendi. Fiquei feliz, né? Porque quando não dá pra comprar o da Natura. Eu sei que eu posso contar com esse. Mas eu sou apegada no da Natura. Confesso pra vocês. Mas esse faz o papel dele muito bem. Tá? É um primo pobre aí. No da Natura Faces. Esse não ficamos sem nessa casa. Vocês sabem também disso. Sim, senhoras. Vocês sabem que aqui em casa a gente não fica sem esse desotapelado. Desodorante Spray da Dermopés. A velha rainha. Esse. Já falei que o meu esposo trabalha o dia inteiro com bota. E esse daqui salvou as frieiras. Porque dá frieira mesmo. Deu sendo sincero com vocês. Dá frieira. Você fica o dia inteiro de bota. Dá frieira. O pé fica ali abafado. O pé fica sufocado. Tudo bem que ele chega e o pé fica descalço, né? Mas deu frieira nele sim. Principalmente nessa época úmida. Dá frieira. E aí ele usou esse daqui. E salou, gente. Secou tudo. Além de desodorizar os pés. Ele higieniza. E no caso do meu esposo, ele também deu uma aliviada boa. E nas frieiras dele. Porque ele tinha assim. Não é no pé todo, tá? Ele tinha uma parte do pé lá. Mas assim, conseguiu curar. Conseguiu usarar com esse daqui. Então é um produto que a gente não fica sem aqui em casa. Assim que você borrifa, você já sente o pé, ó. Refrescante. Delicinha. Tá? É óleo pra espadeira. Depois você faz aquele espadeira. Aquela esfoliação. Aquela massagem. Aí você vem com esse spray. Minha amiga, é uma delícia. Eu amo. Mas a gente não fica especificamente por conta do marido que trabalha muito de bota. Então se o seu marido também trabalha de bota, tem o pé machucadinho, compra esse daqui que vai dar certo, tá? Vai melhorar o pedinho dele. Ah, e esse é meu amado da vida, né? Esse daqui no inverno é minha paixão. Que é o óleo Amêndoas e Cereja da Avon Care. Esse daqui. Ai, gente. Eu amo esse óleo, cara. Amo. Pedi as contas de quantos desses óleos eu já usei. Usei de maracujá. Usei o dele. Acho que já é a segunda vez dele. E também usei duas vezes o de maracujá. Então já usei quatro vezes esses óleos aqui da Avon Care. E eu amo, principalmente em época do inverno. Eu falei pra vocês que eu amo sair do banheiro quentinha. E esses óleos me dão essa sensação que eu tô saindo do banheiro quentinha. Porque eu sou muito friorenta, sabe amiga? Assim, sou... E eu gosto de sair quentinha, né? Então eu tenho a impressão. Pra mim, resolve. Você desliga o enxuveiro, continua o quente. Me enxugo, tô quentinha por conta desses óleos aqui. Então também é um produto que vocês sempre vão ver aqui no vídeo de acabados. Porque eu tô sempre comprando e sempre... Eu adoro. Esse também é outro que nem tem graça mostrar mais. Porque toda vez eu trago ele pra vocês verem. Que é só bonitinho, timo também, né senhora? Bom, a gente... Esse daqui eu sempre tô comprando, né? Todo mês a gente compra. Esse daqui ainda é o pequenininho, que tava na minha bolsa de viagem. Mas tem lá no banheiro de estoque um grandão. Já no box. E tem um outro grande também de reserva ali no armário. Então é um produto que não dá pra focar aqui em casa, né? E depois que as meninas ficaram mocinhas, eu falo pra elas usarem também. Então todo mundo tá usando. Então tem que ter isso daqui em casa. Sempre tem estoque e eu adoro. Esse daqui, quem usou mais foi a Emily. Viu, Cintia? Ela amou, por sinal. Ela falou de todos que ela usou. Esse é o que mais funcionou com ela. Que é esse neutralizador de espinhas da Natura Faces. Essa pomadinha, que esse gel, né? É um gel pra secar espinhas. E ela amava isso daqui. Acabou, já não tem mais nada. E ela ficou até triste quando acabou. Eu falei pra ela que ia comprar outro pra ela. Porque ela amou. Ela falou, mãe, de todos que eu já usei. Esse daqui é o que mais funcionava, tipo, da noite pro dia. Eu fiquei feliz, né? Porque, querendo ou não, já tem uma resenha aí, né? É o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Elas tão me ajudando aqui nas resenhas. Porque é legal quando você tem mais de uma opinião, né? Também por isso que eu falo pra vocês aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês usam. Porque é muito legal, muito importante. Mais opiniões, né? Não fica só a minha opinião aqui. E a Emily ama. Ela amou. Ela usou muito. Eu usei menos que ela. Ela que usou mais. E ela acha maravilhoso. De todos que ela já usou, ela já usou uns quatro. Esse daqui é o que ela mais gostou. Esse daqui também. Esse daqui que me deu foi a Neia. Ela me deu o kit completo. Mas quem usou mais foi a Ellenzinha. Não foi nem a Emily. Foi a Ellenzinha. Porque a Ellenzinha, ela é que nem eu. Ela ama cuidar da pele. Ela ama passar perfume. Ela ama maquiagem. Até nisso, ela puxou a mim. E ela sempre queria fazer máscara facial. Eu falei, olha, essas máscaras que eu uso. De carvão ativado. Essas coisas. Elas são muito fortes pra sua pele. E você é criança. Então, eu acho que o mais levezinho que ela podia usar era esse. Que é a máscara facial revitalizante da Pippinil. Essa daqui, ó. Que eu acho ela super leve. De todos que eu tenho, essa aqui é a mais leve. E ela também tira oleosidade, né? Então, como elas são na fase da adolescência, que tem a oleosidade, que tem nasce espinha. Eu deixei ela usar esse daqui. E olha só, a menina usou até. Olha, torceu o negócio. Não ficou nem um ar aqui dentro. Ela amava. Aí, ela passava nela e passava no pai dela também. Porque ela também faz skin care com ela, assim, senhora. Quem segue no Instagram, viu, né? Ela coloca até a faixinha no pai dela. E faz skin care com o pai dela. E ela ama esse daqui. Também é o único que eu acho que dá pra ela usar. Por ser leve, né? Tanto ela quanto a Emily. Elas usam esse daqui. Porque é muito levezinho. É uma coisa mais refrescante. Aquela coisa bem simples, né? É uma máscara muito simples. Mas ela é gostosinha, né? Dá um efeito refrescante bem legal. Então, esse daqui foi as meninas que usaram até o final. E elas amaram. Elas amam esse daqui. Esse foi um maravilhoso. Já vou comprar outro. Inclusive, amanhã. Amanhã é um sábado. Eu vou comprar outro. Porque eu tô muito... Eu gostei muito dele. O resultado que ele deu no meu cabelo. Eu não tinha usado ele. Embora eu já usei muitos produtos da Marta. Mas esse concentrado de queratina. Da Aquaflora. Eu ainda não tinha usado. E quando eu usei... Tanto que eu mostrei pra vocês lá no Instagram também. Quando eu usei, eu me apaixonei. Eu lembro que eu comprei três desse. E eu me apaixonei. Tipo, um desse eu usei umas... Umas três vezes. Só eu. Tá? Só eu. Usei umas três vezes. Um frasquinho desse. Então, assim, meu cabelo ele é bastante e ele é comprido. Então, sabe que tem cabelo curto e menos cabelo que eu? Vai render muito. Umas quatro e cinco vezes, né? E eu amei. Amei principalmente o resultado que ele trouxe no meu cabelo de reconstrução mesmo. Eu não imaginava que um negocinho tão pequenininho fosse me dar tanto resultado, né? Aí que tá o nome de concentrado de queratina. Então, ele é meio power aí no cabelo. E eu adorei. Vou comprar mais uns dois dele pra deixar ali, porque ele é muito top real. Tudo da Coflora é bom. Tudo deles é bom. Mas esse daqui me surpreendeu muito. É muito maravilhoso. E agora, por último, e não menos importante, bem dizer, um dos produtos mais importantes que eu usei por mais ou menos uns... quase três meses, é esse Gotas da Juventude Cero Rejuvenescedor, Bárbara de Caracol, da Abelha Rainha. Gente, o que é esse produto? O que é esse produto? Olha, eu só não comprei outro, porque eu tenho um monte de serum pra testar com vocês. Então, esse daqui, eu com certeza, se eu não fosse burgleira, com certeza eu compraria outro, gente. Se você não é nada, se você não precisa ficar testando um produto, amiga, investe nisso daqui, porque ele é muito bom. Não precisa de muito. Ele resolve, sabe? Eu gostei muito. Notei que ele deu uma clareada na minha pele, sabe? É tudo de bom esse serum aqui. Rendeu comigo aí mais ou menos uns três meses, eu usando ele somente à noite, tá? Eu uso ele somente à noite, e depois dele eu ainda passo um creme facial à noite. Então, usando ele só à noite, durou comigo aí quase três meses. É uma pump que você dá e já resolve. Essa embalagem que é linda, né? De vidro. Glória a Deus que eu não quebrei. Forgulhosa de mim, não quebrei. Quando eu peguei essa embalagem que eu vi que ele é de vidro, eu falei, caraca, vou quebrar isso daqui. Mas não quebrou. Acabei com ele sem quebrar. É maravilhoso, tá? Desde a embalagem que é super resistente. Super maravilhosa, esse pump grandão assim. Aí eu queria até reutilizar essa embalagem. Olha, ele abre! O que eu posso colocar aqui dentro, gente? Deu uma ideia aí. Ó, porque ele sai. Eu achava que ele não saía. Me dê ideias do que eu posso colocar aqui dentro, porque eu não quero jogar fora. É muito linda essa embalagem, gente. Toda de vidro, toda maravilhosa. Então, é um produto que acabou. Compraria sim outro. Só não vou comprar porque eu tenho outras coisas pra testar. Mas pra você, minha amiga, doando de casa, pode comprar que você vai amar. E pronto, minha amiga. Nossa, eu falei tanto, gente. Minha amiga não tá até doendo. Minha amiga, se vocês gostaram, deixa o like do amor, se inscreve nesse canal. Sempre venho com vídeos de acabado, esse geralzão, assim, de maquilagem, cabelo, tudo. Então, se vocês gostam, se inscreve, fica por aqui. Vai no meu Instagram também, pra gente conversar por lá, tá bom, minha amiga? Um beijo no coração da minha vida. Coisa linda! Vamos lá, Big Soul. E a gente se encontra no próximo vídeo. Te espero, tá bom, minha amiga? Beijão e até lá.